Olá galera, tudo bem? Trago pra vocês mais um vídeo no canal, mais um jogo de celular da Apple Store Apple Store, como preferir Esse aqui é o Juiz King, pelo que eu vi é um jogo meio de derrotar bichinho, coletar moedinha e fazer upgrade Que é o que eu gosto, né? Chainsaw Juiz King E você derrota as frutinhas, enfim E tem os upgrades da série elétrica, então eu já achei legal por isso Eu adoro jogo de upgrade, vamos lá Eu não joguei ainda, então é a primeira vez que eu vou jogar Só vi mesmo os anúncios É a maior parte dos jogos do canal aqui, eu vejo através dos anúncios, eu vejo alguém jogar E aí eu procuro na Apple Store, né? Enfim Não se esquece de, se você é novo aqui no canal, se inscrever Mas acima de tudo, curta, comente, compartilhe, vê que tem outros vídeos no meu canal Talvez nem todos sejam Nem medianos, a maioria é mais ou menos, mas eu me esforço o máximo que eu posso Né? Eu não tenho microfone E há pouco tempo eu nem tinha um celular bom pra gravar jogo Agora eu tenho um celular melhorzinho Capita um pouco o som bom da minha voz E da tela, então Já é alguma coisa, né? Espero que não trave Porque o último jogo do Sonic que eu gravei cortou pela metade Então Né? Ok Tá Tutorialzinho básico, né? Comecinha, tutorialzinho Tá Vai pegar Ok Tá começando Ok Vamos lá Vamos coletar uns itens Tá É um tutorialzinho Dá pra ver que é meio simples mesmo Já gostei Ganhei uma coisa Cortando a árvore? Acho que não, né? Ah, ganha Tem os moranguinhos escondidos aqui na árvore Opa Tá no máximo já Não dá pra pegar mais A gente vem aqui e faz o suco Viu o que você está fazendo, vegano? Você é um assassino, vegano Ou você acha que por acaso as frutas não tem vida As verduras não tem vida Tô brincando, gente É claro que tem Já foi confirmado Já foi confirmado que planta Respira Então Matou um ser vivo, né? Cadê? Vamos lá Brincadeira A pessoa que é carnívora também come planta e fruta, né? Então meio que... Né? Mas é brincadeira Ah, basicamente é isso Você faz o suquinho Opa, tá entregando o que aqui? Ué Ah, entendi São clientes Eles vão me dar dinheiro Ó, e é tipo um restaur... Ué É um restaurante vizinho Você cozinha Você caça Você faz tudo, né? Caça Caça morango, né? Mas enfim Aí tem uns upgrades Tá Tá Eita Agora eu vou ganhar dinheiro, hein? Caramba Tá pra eu Nosso barulhinho é bom Gosto de barulhinho desse jogo assim Jogo viziente Pronto, tem upgrade Pode ter mais dinheiro, ok Vou pegar mais uns potinhos aqui Tá, chega, choveu Ok, vamos Vamos pegar mais dinheiro Legal Aí eu volto pra cá Aí eu volto pra cá Pego mais uns potinhos E eu aumento a velocidade que ele vai fabricar pra mim Eita Nossa, agora foi Ele vai ainda Ele vai ainda Vai ter mais upgrade Mais coisa Calma aí Bom Atender esses daqui Ok Vai pegar aqui Já gostei Legal Mais um Animário Ah, ele já vai fazer Ah Ele já trabalha por mim Já Contratamos um proletariado Que vai Basicamente Ganhar menos Pra fazer o mesmo Cadê Acho que é isso Ah, dá pra dar upgrade nele também Legal E o dinheiro vai pra mim? O dinheiro do que você ganha? Ganha Ah, legal Boa Empreendedorismo Que se chama, né Tá Aqui Já tá no limite Ele vai atendendo Tá, não preciso fazer muita coisa aqui Eu vou Vou fazer O que eu sei fazer Que é matar morango Ali Vamos lá Eita Eu tô dando tiro, né Essa relétrica dá tiro Quer dizer Eu não sei como funciona Acho que Deve dar, né Deve ser assim que funciona Agora o espaço Ah não O limite ainda é o mesmo É 20 morangos Tá Aí eu venho É pra iris morango Peguei uns potinhos aqui Que tá acabando lá É Aqui tem que Eu queria dar upgrade aqui Porque aqui tá demorando Pra ele fazer os potinhos Fazer mais depressa Senão é o olho da rua Vou caçar mais uns morangos Pra já Ele não tá aqui Essa relétrica tá absurda, cara Que isso Ah, por enquanto é só morango, hein Quer dizer que tem mais coisa Pra explorar esse jogo Opa Já fiz uns potinhos Legal aqui Eita Dá pra dar upgrade aqui Mas eu acho que aqui Não compensa agora, né Ou compensa Não, não compensa Porque Ele tá ganhando pouco dinheiro Eu preciso de mais clientes Então Aumentar o fluxo A produção aqui A velocidade da produção Será que tem algum jeito De eu ganhar mais cliente Em algum lugar Ah Caramba Peraí Eu gostei bastante desse jogo, cara Ele me lembra aquele Forager Um pouquinho só Talvez vai Mas lembra Peraí Não tem mais aqui Não Vamos lá Deixa eu Entregar aqui Acho que eles vão Comprar Tá Vem o dinheirinho Não vou dar upgrade pra ele Agora que eu tenho que fazer A missão aqui, né Que é o objetivo principal Peraí Deixa eu Depois eu upgrade aqui Importante eu upgrade ali Porque por enquanto Parece que tá meio demorado, né Mas aqui é É o próximo Legal Ah Agora outro tipo de suco Interessante Aqui já é outro tipo de suco Tá Não posso pegar agora Maravilha Já acabou com o meu dinheiro E eu não posso pegar esse aqui Porque tem que ver anúncio Dez anúncios Deu-me livre Eita Aqui já tem Ih, acabou o pautinho Os clientes vão lá Não vai ter Calma aí Nossa, mas o upgrade Dá muita pouca coisa, cara O upgrade muda muito pouco E é muito caro Então É, o esquema é dar um upgrade Na lojinha pra fazer mais rápido Aí vem mais cliente, né Eu acho, né Que seja isso Aqui É, vou juntar dinheiro Pra dar upgrade aqui Aqui Peraí Matar os morangos aqui Matar os morangos Fica meio estranho, né Mas é literalmente Que eu tô fazendo, né É, não tem um laranja ainda, né Então por enquanto É um morango mesmo De novo Vamos lá, clientes Vamos lá Me deem dinheiro Fazendo um favor Se puderem Não é aqui, não E onde é que eu vou pegar Laranja, né Ih, já acabou os clientes Já acabou de novo, mano Preciso Preciso Dar upgrade nisso aqui, mano Nossa, tem bastante Mas tem bastante cliente ali, hein Tem bastante cliente Aqui eu já acho Que eu vou tirar um dinheiro bom Caramba Tudo tem que ver anúncio Tudo tem que ver Chatíssimo Já me dá o dinheiro aí Por favor, dos cachos Não vou dar upgrade agora, não Opa Já tem mais Deixa eu ver qual que é o upgrade aqui Ah, ele vai produzir 27 Mas eu queria que aumentasse a velocidade, né Deixa eu ver aqui É, não dá pra mexer Eita Faz Dá copinha pro cliente, vai Senão você me lasca Não, mas já tem bastante aqui, né Pegar um dinheiro legal já Vou terminar isso aqui Ok Ela liberou uma nova área Passei de nível Maravilha Aí eu ganhei uma recompensa Ó Menu novo Mano, esse jogo tem Nossa, até Árvore de Habilidade Esse jogo tem, cara Tá legal Dá os upgrades Vida Pra que vida? Será que os bichos vão começar a me atacar? Não, né Rapaz Tem um dinheiro bom Mais um dinheiro Agora eu tô rico Agora eu tô um bilionário Vou ter que fazer Tô rico Deixa eu aumentar um pouco aqui Se bem que eu não sei ainda Acho que lá que eu vou conseguir laranja, né Então eu já vou Dar uma pequena melhoria aqui Tá bom Tá nível alto já Já acabou com o meu dinheiro Não tá pra rico, não Esse rico não tinha acabado o meu dinheiro O que que eles tão fazendo aqui? Hum Eles tão esperando Que o suco de laranja não tem ainda Ai, me complica, pô Preciso dar upgrade aqui Pra ele atender mais rápido, né Será? Não Por enquanto eu vou juntar Como aqui tem Vou matar os morangos Vou matar os morangos E já vou lá caçar outras coisas Oxe Só roubou meu dinheiro O negócio aí Tá Não entendi muito bem Mas vamos lá Agora sim Ele vai fazer O cliente já tá com bastante dinheiro aqui, né Vou cuidar do dinheiro pra ele Caramba Ih, o cliente tá nervoso Olha Se o cliente fica nervoso Vai embora, é isso Vai fazendo aí, filho Agora tô com pouco de dinheiro Eu vou dar uma olhada, ó Já vou deixar mais morango lá Pra ele já fazer de uma vez Ficar me esperando, não Eu já pego os copos e já deixo pros clientes Chega É lá, eles vão ficar bravos Não tem jeito ainda Não tem um laranja Ó, liberei um Sei lá o que é isso Biscoito Hum Ganhei biscoito Que interessante Mais card Mano, tem muita mecânica Esse jogo Eu tô impressionado, cara Tem bastante mecânica Não esperava isso mesmo, não Cara, tá Muito bom Vai ser muito mais longo Do que eu imaginei que seria Ó o dinheiro Ó o dinheiro, ó o dinheiro Eita, prela E aqui eu posso fazer alguma coisa Olha a velocidade de produção Finalmente achamos Que foi isso Nossa, muito bom Tá Aqui não tenho o que fazer Preciso de laranja Não tenho laranja ainda Vou dividir Parar aqui Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo Mas eu vou continuar, tá Opa, que isso Uma maçã dourada Uma maçã dourada Ela dá dinheiro Tá vindo maçã dourada agora Mais Essa reveta Tá prela Não, que isso Já gostei Gostei demais, cara Ah, tem limite de tempo Tchau Não, que isso Prendza Tem limite de tempo Uma maçãção Não, que isso